Sejam todos bem-vindos a mais um bloco desse nosso curso, onde eu estou muito animado para essa nossa aula de hoje, afinal eu vou mostrar para vocês como criar uma conta nas principais redes sociais que a gente viu na aula passada e vou mostrar para vocês também como fazer as primeiras configurações. Bom, eu estou com o meu celular aqui do lado, que eu acredito que o celular é a forma mais prática de você criar essas contas, né? Embora você possa também fazer a criação de cada conta pelo seu computador, mas, de uma forma aqui que eu acredito que vá abranger o maior número de pessoas possíveis, vou criar a conta aqui no celular. Quando você for abrir e baixar o aplicativo do Instagram, seja na Play Store ou na Apple Store, você vai ter a opção de criar a conta e aí você vai ter que cadastrar um endereço de e-mail e um telefone celular, tá? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser cadastrar um número de celular. Vou cadastrar aqui o telefone do meu escritório, né? Que é um telefone público, então não tem problema que vocês terem acesso também. E aí o que ele vai me dizer? Ele vai enviar um código de confirmação para esse número através de SMS e eu vou ter que confirmar. Bom, já chegou aqui, ó, zero... Já chegou aqui o código. Então, eu vou preencher o código. Avançar. E aí ele pergunta qual o seu nome completo. Para esse teste, eu não vou usar meu nome, eu vou usar advogado... ...digital. Vou colocar aqui, advogado digital. Vou avançar. E ele vai pedir aqui agora para eu criar uma senha, tá, gente? Vou criar aqui uma senha qualquer. Ele falou que a senha é muito fraca, né? Afinal, eu botei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou botar uma outra aqui. Fique... ...digital. Então, vamos lá. Salvar suas informações de login. Não vou colocar agora. Vai perguntar a minha data de nascimento. Vou colocar aqui qualquer data aqui, só título de exemplo, tá? Vou avançar. E aí ele pergunta para eu criar um nome de usuário. Esse nome de usuário vai ser o famoso arroba, tá, gente? Como você vai ficar conhecido. Por exemplo, se alguém perguntar o seu Instagram, vai falar... Olha, meu Instagram é arroba tal, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se tem algo de FIC digital. Quando eu coloco aqui FIC digital, ele já vai me dizer se... Aqui, ó. No caso, ele fala que o usuário está indisponível. Deixa eu ver aqui, ó. Advogado... Advogado... Digital. Vamos ver se ele vai também estar indisponível. E nesse momento aqui, pessoal, pode ser que você tenha um pouquinho de trabalho, né? Porque pode ser que o nome que você queira não esteja disponível. Então, você vai ter que ficar arriscando aqui e verificar. Às vezes, alguém já pegou o nome que você quer. Então, o negócio aqui é você não ter pressa e localizar um bom usuário, na minha opinião. Um usuário que seja de fácil memorização. Aqui está difícil mesmo, olha. Ele bota advdigital. Gostei desse aqui, ó. advd.digital. Vamos colocar isso aqui, título de exemplo. Vou avançar, concordar. Leiam sempre os termos de uso, tá, gente? Mas aqui, para a gente adiantar, vou aceitar os termos de uso da plataforma. E aqui, agora, ele está fazendo a criação. Então, agora, aceitando os termos e políticas. Adicione uma foto de perfil. Vou adicionar uma foto de perfil. Vou escolher aqui no rolo da câmera. Já tenho essa aqui, que foi criada por inteligência artificial, olha. Vou clicar em concluir. Aqui ele pergunta, ó. Se eu quero compartilhar essa foto também como uma publicação, tá? Não deixei marcado. Se eu deixasse, ele ia pegar a foto de perfil e ia publicar lá como se fosse um post. Não é o meu objetivo nesse momento. E, finalmente, ele me dá aqui as boas-vindas. Bem-vindo ao Instagram, fique digital. Ele vai perguntar. Ele diz que eu posso sincronizar com os amigos que eu tenho na minha lista de contatos. Então, ele vai pegar a lista de contatos. Aqui, nesse caso, eu não vou permitir, tá, gente? E também sugestões do Facebook. Ou seja, ele vai sugerir para as pessoas. Porque o que a meta que a empresa, que é a gestora, tanto do Facebook como do Instagram, faz? Mas, muitos conteúdos, ela acaba integrando, né? Então, pode ser que você veja conteúdo que foi publicado no Instagram, no Facebook e do Facebook no Instagram. Eu aconselho deixar isso configurado, porque você pode postar um conteúdo no Instagram e parar no Facebook, que tem muito mais alcance que o próprio Instagram. Mas, aqui, nesse caso, eu vou pular, tá? Lembrar informações de login. No caso, ele vai salvar o usuário e senha no meu aparelho. Não faço questão disso nesse momento. E, aqui, ele me dá a sugestão de algumas pessoas para seguir num primeiro momento. Cristiano Ronaldo, Instagram. Vou avançar também. Não quero seguir ninguém agora. E, aqui, está a minha conta já criada, tá, gente? Se eu clicar aqui no cantinho, esse aqui é meu perfil, né? E você percebe que ele me dá aqui opções para concluir o perfil, né? Algumas tarefas. Como, por exemplo, o nome eu já fiz. Adicionar foto de perfil eu já coloquei. Então, a próxima etapa vai ser adicionar uma bio. Uma bio... Não vou criar um avatar agora. Uma bio interessante. Uma bio que desperte o interesse das pessoas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Advogado. 4.0. Surfando. No digital. Vou clicar em concluir. Ao clicar em concluir, ele vai dizer que eu preciso de um e-mail ou número de telefone confirmado, tá? Mas eu vou clicar aqui em cancelar. Você já pode perceber que as alterações que eu fiz já aparecem aqui. Como advogado 4.0 surfando no digital. O endereço do site, aqui, ó. FiqueDigital.com.br. O link. Tudo certinho. Então, a gente já tem aqui a nossa primeira configuração válida, né? Em relação ao preenchimento do nosso perfil. Lembrando que nessa biografia eu posso colocar qualquer informação que seja. Qualquer informação pertinente, né? E tudo mais. Posso clicar aqui em editar e complementar também. Posso alterar isso quantas vezes eu quiser. Até esse nome de usuário aqui, pessoal, eu posso estar alterando. Sendo que, salvo engano, depois que eu altero uma vez, eu preciso aguardar aí de 14 ou a 30 dias para fazer uma nova alteração. E eu não recomendo ficar toda hora alterando isso aqui, porque o seu arroba é como você vai ser conhecido. Se você altera toda hora, fica difícil das pessoas retornarem para o teu perfil. Então, aqui, a gente já tem basicamente as configurações iniciais para ter o nosso perfil ativo. A utilização, aqui ele me dá uma sugestão também de encontrar pessoas para seguir, né? Ele vai colocar com base nos meus contatos. Não vou fazer isso, mas seria aqui para complementar. Eu posso aqui compartilhar o meu perfil, né? Ele vai, inclusive, criar um QR Code. Se a pessoa escanear isso aqui, ela vai ter acesso direto ao meu perfil. Posso editar. Então, basicamente, são essas as configurações. Aqui em cima, eu vou ter um botãozinho de mais, onde eu posso publicar um reel, né? Que são vídeos curtos. Uma publicação que vai para o feed aqui do meu perfil. Um stories. Stories são publicações que vão durar 24 horas. Então, tudo que eu publicar em stories vai durar 24 horas e não vai ficar armazenado. O legal dos stories, pessoal, é que ele faz com que você possa compartilhar o seu dia a dia e cria um excelente engajamento com o teu público, com a tua audiência, tá? Posso destacar os stories, caso eu queira que alguns stories fiquem salvo. Ele fica em destaque aqui na nossa página principal. E fazer uma transmissão ao vivo também, que é excelente aí para você criar interatividade com o teu público. E aqui embaixo, pessoal, a gente tem alguns botões também. Como, por exemplo, aqui. Esse aqui é o Home, né? Ele vai para a Home Page. Quem eu estiver seguindo, ao clicar aqui em Home, ele vai mostrar o que essas pessoas estão publicando. Qualquer outra coisa é sugestão do próprio Instagram para mim, né? Ele faz isso aqui de acordo com o algoritmo. Não tem como saber ao certo por que ele está indicando esse tipo de conteúdo. Quando eu clico em pesquisar, eu posso pesquisar perfis, contas, qualquer coisa. E aqui já aparece uma série de sugestão de vídeos. Quando eu clico aqui, ele vai direto para uma publicação, tá? Então, eu posso simplesmente, por exemplo, pegar aqui a foto do perfil, né? No caso, eu posso clicar aqui para aproximar um pouco mais. Clico em Avançar. Posso selecionar um efeito aqui, ó. Vários efeitos legais. Posso alterar a intensidade do efeito. Vou colocar aqui o principal. Posso marcar pessoas e escrever uma legenda. Minha primeira foto. Minha primeira foto. Posso adicionar localização, adicionar uma música para tocar em conjunto. Posso jogar isso aqui também para o Facebook. Ao clicar aqui, ele pode configurar minha conta direto com o Facebook. E aí, o que eu publicar aqui vai para lá também. Em Configuração Avançadas, eu posso ocultar o número de curtida dessa publicação, desativar comentários, compartilhar no Facebook, enfim. Algumas outras opções. Ao clicar em Compartilhar, você percebe que a nossa imagem já consta aqui agora no nosso perfil. Então, eu vou para cá. Já tem aqui o nosso perfil com a nossa primeira foto. Se eu clicar aqui, são fotos e vídeos comigo. Ou seja, se alguém marcar essa conta, vai aparecer aqui. E aí, para publicar um Stories, eu posso simplesmente clicar nesse mais aqui. Ou clicar arrastando aqui para a esquerda. E aqui eu posso botar, por exemplo, um texto. Posso criar um boomerang. Layout. Posso botar várias fotos aqui numa organização. Posso colocar mãos livres. Ou seja, dar o placing. E ele vai ter um timer aqui para eu poder fazer a gravação. Posso também colocar duplo, onde ele vai colocar tanto a minha fotografia como a parte da frente aqui da câmera, tanto traseira como dianteira. E tem aqui os famosos efeitos do Instagram, que eu posso também estar colocando. Como por exemplo, se eu faço aqui, olha. E aí, tem alguns efeitos que são legais. Pode ser interessante você estar utilizando. E aí vai da sua criatividade, da sua interação com o público. Tá, gente? Então, essas são as principais configurações. Aqui nessa setinha, a gente tem as mensagens diretas. Sempre que eu troco alguma conversa, alguma ideia com alguém, com algum usuário aqui da plataforma, vai aparecer nessa setinha aqui em relação às mensagens. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado. Isso aqui foi uma introdução no cadastro e nas primeiras configurações do Instagram. Continua com a gente que o próximo bloco está tão bom quanto.